Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar, rir pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar, rir pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar, rir pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar, rir pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar, rir pra não chorar Rir pra não chorar, rir pra não chorar Ele vinha sem muita conversa Sem muito explicar Eu só sei que falava, cheirava E gostava de mar Sei que tinha tatuagem no braço E dourado no dente Minha mãe se entregou este homem Perdidamente Laiá, laiá Laiá, laiá Ele assim como veio, partiu, não se sabe pra onde E deixou minha mãe com o olhar, cada dia mais longe Esperando parada pregada, na pedra do porto Com seu único velho vestido, cada dia mais curto Laia, 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 laia Quando enfim eu nasci minha mãe, embrulhou-me no manto Me vestiu como se eu fosse assim, uma espécie de santo E por não se lembrar de acalanto, a pobre mulher Meninava cantando cantigas de cabaré Minha mãe não tardou a alertar toda a vizinhança Ao mostrar que ela estava bem mais que uma simples criança E não sei bem se por ironia ou se por amor Resolveu me chamar pelo nome do nosso senhor Minha história e esse nome que ainda hoje carrego comigo Quando vou barimbar ver a mesa, perro grego e brigo Meus amigos, amantes, colegas de copa e de cruz Me conhece só pelo meu nome de menino Jesus Laia, laia, laia Laia, laia Laia, laia Amém.